Essa é a pergunta mais antiga. Essa é também a única pergunta que importa. Em relação a essa pergunta, todas as outras perguntas são secundárias. De que adianta você saber resolver uma equação do segundo grau se você é triste? A reflexão sobre a vida boa é a reflexão que dá origem à filosofia. A filosofia, portanto, começa com essa pergunta. O que a vida tem que ter para ser boa? E é exatamente a preocupação em responder essa pergunta que lá no tempo dos gregos clássicos permitia identificar o que eles chamavam de sabedoria. O sábio não é aquele que sabe um monte de coisa. O sábio, ele não é um compêndio de informações. O sábio é justamente aquele que se dedicou a uma preocupação. E como essa preocupação é a preocupação mais importante, justifica-se esse título. O sábio é aquele que investiga sobre o que a vida tem que ter para ser boa. Muito bem. Essa pergunta que vai atravessar os séculos, Lá na antiguidade, ela se confundia com a própria ética. Se você perguntar para Aristóteles o que é ética, pois você verá que a resposta é a mesma resposta que ele dá para a vida boa. A ética é uma reflexão sobre o pacote da vida. A ética é uma reflexão se você viveu 80 anos. A ética é uma pergunta sobre se esses 80 anos valeram a pena. Então, você percebe que nesse sentido, de um lado, a preocupação sobre a vida boa continua, ela nunca nos abandonou, por outro lado, ninguém hoje chama isso de ética. A palavra ética passou a significar outra coisa. Mas lá na antiguidade, a ética era a investigação sobre como temos que viver para que a vida seja bem sucedida. e naturalmente, relembrando o que nós já dissemos, a primeira grande ideia, a primeira grande resposta para essa pergunta é uma resposta apaixonante, porque ela é muito clara. a vida terá sido boa quando você conseguiu despertar e aperfeiçoar os teus talentos. em outras palavras, a vida terá sido boa primeiro quando você descobriu quais são as tuas aptidões naturais. Segundo, depois de ter descoberto, você não virou as costas, mas você, pelo contrário, dedicou-se na busca da excelência. E em terceiro lugar, você teve a oportunidade de agir excelentemente dentro daquilo que são os teus talentos. E se isso aconteceu, então a sua vida valeu a pena ser vivida. Mas se isso não aconteceu, a sua vida foi fracassada. Veja que se você sente um pequeno desconforto, porque você talvez não tenha certeza completa sobre a identificação dos próprios talentos, não fique assim. Porque para os gregos viver bem é para pouquíssimo. A grande maioria das pessoas ou não descobre qual é a sua praia, quais são os seus talentos, ou descobre, mas não consegue viver de maneira a aperfeiçoá-los. Portanto, a chance de você viver digamos é errado é enorme e é enorme hoje pelas mesmas razões que os gregos apontavam. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que sustentar a família, você tem que isso, você tem que aquilo e muitas vezes todas essas obrigações elas não são compatíveis com a busca da excelência dos próprios talentos. Então, você vira as costas para os talentos em nome das necessidades materiais de circunstância. Faz o que tem que fazer, mas vive fracassadamente. Eu espero que você perceba o quanto esses gregos pensavam diferente de nós. Porque vamos imaginar que alguém hoje tenha uma família para sustentar. Vamos imaginar que alguém tenha filhos pequenos para sustentar. E, portanto, esse alguém vai trabalhar. E, na hora de trabalhar, encontra trabalho aonde tem. E, com isso, passa oito horas por dia trabalhando aonde dá para trabalhar para sustentar a família. Ora, essa pessoa, nos dias de hoje, será aplaudida e será considerada uma pessoa que, pelo fato de fazer isso, ela é eticamente inatacável. Ora, para o grego, não. Para o grego, não. Em outras palavras, se para nós, sustentar o filho vale mais do que a busca da excelência do próprio talento, e você tem que, muitas vezes, abrir mão do seu talento em nome dessas obrigações, para o grego, era o contrário. Ou seja, a busca da excelência do talento vale mais do que sustentar ao filho. Portanto, se você tem que escolher entre o pecado e outro, escolha o pecado das obrigações materiais, mas não vire de costas para os seus talentos. E por que isso? Porque os gregos acreditavam que, quando você tem uma habilidade, essa habilidade tem um significado importantíssimo. Ela não é uma habilidade casual, fortuita ou sem importância. Pelo contrário, essa habilidade é o que você tem de mais precioso. Na verdade, essa habilidade é uma informação que a natureza oferece a você. Informação de como ela espera que você viva. Então, na verdade, o nosso talento para o grego é uma espécie de GPS. Se eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, qual é a resposta dos gregos? Consulte as próprias habilidades, consulte os próprios talentos. E essas habilidades e talentos naturais, os gregos davam o nome de virtudes. Então, consulte as próprias virtudes e aí você terá a indicação de como você deve viver. É muito mais grave blasfemar contra a natureza, quer dizer, contra os talentos naturais, do que blasfemar contra uma obrigação social. para nós, eu sei, é o contrário, mas para eles é assim. Então, nesse sentido, se for incompatível a busca da excelência dos próprios talentos com obrigações materiais e sociais de circunstância, que se lixe essa segunda. E eu espero que você tenha entendido isso tudo por que? Porque você faz parte de um cosmos que é um todo ordenado. Então, quando você tem um talento, uma habilidade ou uma virtude, isso é um indicativo do que você tem que fazer excelentemente para que o universo funcione bem. Ora, na hora que você não faz o que o universo espera que você faça, você não só compromete a sua vida, que não será boa, mas você compromete o bom funcionamento do universo, o que é a pior coisa que alguém pode fazer na ótica de um grego. Ficou claro isso? Então, por que razão eu insisto nesse tipo de reflexão? Porque infelizmente nos dias de hoje, nós não evoluímos quase nada nesse quesito. Se há 2500 anos era muito difícil que alguém tivesse a oportunidade de aperfeiçoar suas virtudes, hoje nada mudou. E nada mudou por quê? porque nós vamos procurar os nossos afazeres em função de critérios que nem sempre coincidem com os nossos talentos, como por exemplo, compensação financeira pelo nosso trabalho. Eu não sei se você percebe, mas a ideia de trabalho é uma ideia embutida na nossa vida ética. Em outras palavras, aquele que trabalha honestamente dificilmente será condenado. Pois para os gregos a ideia de trabalho era uma ideia restrita a pessoas inferiores. Quer dizer, pessoas que não tinham a menor ideia do seu talento ou não tinham como aperfeiçoá-lo. Então, esses vão trabalhar. Trabalhar é para gente ruim, é para gente sem talento, é para gente inferior, é para gente medíocre. Por quê? Porque os talentosos não trabalham, os talentosos se exercitam, o que é diferente. Os talentosos bolilam, aperfeiçoam, melhoram, buscam a excelência. E isso requer não trabalho, requer treinamento. Porque no treinamento você busca o aperfeiçoamento de si mesmo. Enquanto que no trabalho você busca a transformação do mundo com vistas a ganho econômico. Então, para o grego, a transformação do mundo com vistas a ganho econômico é coisa de gente que precisa ter ganho econômico. É coisa de gente ruim, ruim, sem talento. Os talentosos se exercitam. E por aí você percebe que essa maneira de pensar a vida é uma maneira de pensar essencialmente aristocrática. Isto é, a vida boa está mesmo restrita a dois ou três. O que mudou daquela época para agora? A vida boa continua restrita a dois ou três. Mas pelo menos nós achamos que é do direito de todo mundo ir buscar. Coisa que para os gregos não. Coisa que para os gregos não. Então, eu acho que eu fiz questão de esmiuçar bem essa resposta, não é? Porque ela é um paradigma importantíssimo da história do pensamento. A vida que vale a pena ser vivida começa com os gregos e começa com o encaixe do homem no cosmos a partir da busca da excelência das próprias virtudes. Então, nesse sentido, é claro se o Neymar pôde dedicar-se ao futebol, isto é um exemplo de uma vida bem-sucedida. Se o César Cielo pôde se dedicar à natação, isto é um exemplo de uma vida bem-sucedida. e se eu pude me dedicar ao ensino, isto é o exemplo de uma vida bem-sucedida. E por quê? Porque nos três casos nós estamos partindo de uma premissa. A virtude de Neymar é futebolística, a virtude de César Cielo é natatória e a virtude minha é didática. E isto é uma informação que a natureza dá, uma informação que o universo dá, para a qual você não deve virar as costas. Então, quando a filosofia de Sócrates começa com a frase conhece-te a ti mesmo, eis aí o seu verdadeiro significado. Conhece-te a ti mesmo é veja o que você tem de bom em você para investir aí toda a sua energia. Caso contrário, viverá em vão. Bom, o fato dos gregos predominantemente terem pensado assim, não significa que não tenha havido pensamentos desviantes sobre a vida boa, mesmo na Grécia. e eu gostaria de destacar aqui o pensamento de Epicuro. Epicuro é um grande mestre espiritual. Epicuro sempre foi achincalhado. Os gregos, eles tinham a convicção que que quando você é bom numa coisa, não falta quem queira te fuder. E com Epicuro isto é de uma pertinência absurda. Por quê? Quando você vai ler sobre Epicuro em comentários de outras pessoas, o que é que você encontra? Epicuro tinha apelidos os mais degradantes e o principal deles o porco. Epicuro era taxado de excessos, excessos gastronômicos, excessos libidinosos. Ele era acusado de patrocinar orgias de todo tipo no quintal da sua casa, que foi batizado de Jardim das Delícias. Então, se você vai ler aquilo que falaram sobre Epicuro, você terá a impressão de se tratar de alguém bastante indigesto. no entanto, se você não é muito apressado e vai investigar mais a fundo a verdade, como, por exemplo, buscar o que Epicuro mesmo escreveu, o que é que você descobre? Que a verdade é rigorosamente o contrário disso. Então, aqui eu queria trazer você para essa reflexão, porque ela é muito importante. Epicuro é considerado o pai do hedonismo com H. E o hedonismo é uma corrente filosófica que tem uma ideia central. A vida boa é a vida com prazer. Hedonê prazer. Portanto, hedonismo seria o que nós poderíamos traduzir assim grosseiramente por prazerismo. Se você teve prazer, você viveu bem. Se você não teve prazer, você viveu mal. Bom, muito bem, nesse momento você deve estar pensando, bom, para uma pessoa que tem como ideia central que o prazer é o grande critério da vida boa, ele devia mesmo ser um devasso, um orgiástico, um indivíduo afeito a excessos. Era um indivíduo que pegava um cartão de crédito, ia no JK shopping e torrava tudo o que tinha e o que não tinha. É não. Não, justamente. Porque o hedonismo de epicuro nada tem a ver com a palavra hedonismo no seu sentido contemporâneo. A palavra hedonismo no seu sentido contemporâneo tem a ver com os prazeres proporcionados pelo consumo e, portanto, vive bem aquele que consome muito e, portanto, desfruta de um prazer tipicamente consumista. Ora, em Epicuro, é mais ou menos o contrário disso. E essa é uma das ideias que eu levo com você pra ilha deserta. Vamos imaginar que todos nós sejamos obrigados a viver para sempre numa ilha deserta. E você vai ter que levar pra lá aquilo que você escolher dentro de uma mala e não tem volta. Então, eu levarei uma série de textos. Eu não sei se você tinha pensado em levar textos. De qualquer maneira, eu levo e depois eu compartilho. E você leve o que você quiser. Mas, se eu tiver que escolher entre textos, este é uma ideia que eu levo pra ilha deserta. É uma ideia de que eu gosto. E qual é a ideia? É a ideia de que viver de acordo com o prazer não é exatamente obter o máximo de prazer naquele instante. Mas, é viver de tal maneira a conseguir continuar tendo prazer amanhã. É viver de tal maneira a conseguir continuar tendo prazer sempre. Portanto, a ideia de Epicuro é a ideia do prazer sustentável. Ou seja, ele nunca usou a palavra sustentável, por favor. Eu é que estou adaptando pro jargão contemporâneo. Mas, é bem essa a ideia. Não é o prazer de hoje que eu não vou conseguir repetir. Não. É o prazer de hoje que eu vou conseguir repetir amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, etc. É mais ou menos como a ideia da sustentabilidade do negócio. Não é o lucro de hoje que eu não vou conseguir ter amanhã. assim também é o prazer de Epicuro. É o prazer de hoje que eu vou conseguir repetir amanhã. Ora, qual é a ideia então de Epicuro? Toda vez que você se permite prazeres com excesso, você proporciona na sua vida um efeito terrível. E qual é? É o efeito de não continuar conseguindo ter prazer com o que é imediatamente mais simples. Assim, se você tinha prazer com pão e resolve passar uma margarina, vai ser difícil continuar ter prazer com pão sem margarina depois. Então houve um erro. Houve um erro. Por que? porque a margarina fez com que você não conseguisse mais ter prazer com o pão sem ela. A margarina tornou o seu corpo exigente. A margarina diminuiu as chances de prazer. A margarina limitou o seu prazer futuro e, portanto, ela é condenável. tudo aquilo que limita a possibilidade de prazer futuro é condenável. Porque como o critério é o prazer, pare, pare pra pensar, é absolutamente genial. Como o critério é o prazer, o sábio é aquele que consegue ter prazer o mais facilmente possível. possível. E quando é que você tem prazer o mais facilmente possível? Quando você tem prazer quase que o tempo inteiro. Você tem prazer com tudo que existe. E tudo aquilo que te impede de ter prazer com tudo que existe é ruim. E olha, Epicuro ele mesmo, que não é artifício de didática meu, margarina é, mas Epicuro fala dos molhos. Os molhos são uma desgraça, por quê? Porque quando você se mete a comer as coisas com molho, na hora que você vai comer sem molho, aquilo parece seco. Por outro lado, se você nunca comeu com molho, aquilo parece muito bom. Então fique com o simples. Eu não sei se você percebeu, mas a teoria de Epicuro é o contrário dela. Epicuro preconiza uma vida de extrema frugalidade, de extraordinária simplicidade, por quê? Porque toda a sofisticação da vida é atentatória à nossa capacidade de ter prazer. Você vai dizer, não, eu vou comprar um Galaxy S5, é um celular que espirra, é um celular que ele fala com você, ele te consola, ele faz um arroz com feijão bem feito, ele faz, muito bem, o que dirá Epicuro disso? Se você se acostumar com um Galaxy S5, a possibilidade que você tem de ter prazer depois sem ele, é muito remota, razão pela qual isto aí é a evitar, a evitar, eu não sei se você percebeu, mas o que Epicuro fala sobre a vida, é o contrário do que fala a publicidade, o que é que está por trás da publicidade? Só a sofisticação da vida permitirá o prazer e a vida boa, é o hedonismo publicitário contemporâneo, ora, o que diz Epicuro? O critério é o prazer, mas não o da publicidade, e sim o da simplicidade, naturalmente, naturalmente que todo o avanço tecnológico na perspectiva epicurista é um caminho sem volta, que faz o seu corpo cada vez mais exigente e, portanto, menos habilitado ao prazer com o que é mais trivial, simples e óbvio. Essa é a segunda resposta sobre a vida que vale a pena ser vivida, que se encontra no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, com o mesmo título desta aula. Nós podemos, então, partir para um terceiro capítulo. E esse terceiro capítulo é o capítulo da resposta do pensamento cristão. E é curioso porque o pensamento cristão proporá para você um outro paradigma de reflexão sobre a vida. Agora, isto significa o que? Que o sábio cristão pensa muito diferente do sábio grego. O sábio cristão é uma coisa, o sábio grego é outra. Né? Então, quando alguém te perguntar, mas o que é um sábio? Você pode olhar e dizer, mas qual? Porque o sábio grego tem um jeito de pensar, o sábio cristão outro, o sábio budista outro, e assim por diante. Então, a sabedoria é fragmentada, entendendo sempre por sabedoria o conjunto de respostas que nós formulamos ao longo da história do pensamento para responder a pergunta o que a vida tem que ter para ela ser boa. No pensamento cristão existe um Deus transcendente. E isso significa o quê? Um Deus que está fora do mundo. Um Deus que está fora do mundo e que fez o mundo do nada. O pensamento cristão parte deste ponto. É totalmente diferente do pensamento grego. No pensamento grego, a figura do divino é uma figura fragmentada no próprio universo. No pensamento grego, eu diria o seguinte, o meu intestino é Deus, porque ele cumpre a sua função peristáltica. Então, existe aí uma inteligência divina. Então, os gregos dirão, Deus é imanente ao mundo. Ele coincide com o mundo. Ora, no pensamento cristão, Deus é transcendente ao mundo. Deus está fora do mundo. Tanto que ele existia antes. E aí, ele fabrica o mundo. De fora. Aí, você vai dizer, e daí? A primeira grande pergunta que as pessoas fazem é, o que Deus fazia antes de fazer o mundo? Pergunta sem nenhuma razão de ser. Porque a nossa pergunta é sobre a vida. E a vida é no mundo. Então, o que Deus fazia antes do mundo está fora da nossa preocupação. A gente já não consegue resolver nem o problema que a gente está pesquisando. O que dirá o que Deus fazia antes de fazer o mundo? Eu não tenho a mais puta ideia. Pergunta para ele se encontrar. Eu não tenho ideia. Agora, por outro lado, ele fez o mundo. Isso é intrigante. Isso vale a pena que você entenda. Por que Deus fez o mundo? Porque, como Deus é a suma bondade, a suma inteligência, o sumo amor, a suma perfeição, a suma potência, a suma ciência, a suma sabedoria, etc e tal. Então, por que ele fez o mundo? Por quê? Porque o mundo é imperfeito. Então, qual é a conclusão que você tira? Deus mais o mundo é pior do que Deus sem o mundo. Certo? Lamento por você, que entrou nessa equação como uma espécie de Zé Ruela que só atrapalha. Mas é assim. Deus suma perfeição. Deus mais o mundo estragou. Então, essa pergunta é uma pergunta fundamental para nós. E a gente não pode ir embora sem enfrentar. Por que Deus perfeito não fez o mundo perfeito? Então, é claro que essa resposta que eu vou te dar não é a minha. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Essa resposta que eu vou te dar é a genial resposta do pensamento cristão. Os filósofos cristãos. E o que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte. É muito legal. Se Deus tivesse feito o mundo perfeito, Deus não teria criado nada além dele. Deus mais o mundo perfeito é só Deus. Porque Deus é tudo o que é perfeito. Se o mundo fosse perfeito, ficaria só Deus. Deus não teria feito nada diferente dele próprio. Então, se Deus é a suma paz e precisou fazer algo diferente dele, fez o quê? A guerra. Se Deus é a suma bondade e precisou fazer algo diferente dele, Deus fez o quê? Vamos, diga, tenha coragem. A maldade. A maldade, é. A ruindade é mais legal até. Eu vou até adotar essa. A ruindade, né? Se Deus é a suma amor e precisou fazer algo diferente dele, Deus fez o quê? O ódio. Se Deus é... Então, perceba... Isso é o pensamento cristão falando. Agora, para você entender, por que Deus, então, precisou fazer isso? De onde vem essa necessidade? Então, vamos pegar um caso concreto. Deus é perfeito. Tudo o que não é Deus é imperfeito. E o mal é a diferença entre o imperfeito e o perfeito. Até aí. Essa diferença pode ser um tostãozinho de mal. Ou essa diferença pode ser um caminhão de mal. Mas o mal é a distância que separa o imperfeito do mundo ao perfeito de Deus. Muito bem. Para darmos um exemplo, presta atenção no que eu estou falando, nunca mais vai esquecer. Comemos a aula do professor Clóvis. A aula do professor Clóvis é perfeita? Quase. Quase perfeita. Mas é claro que a aula perfeita seria Deus que daria. Então, vamos imaginar uma hipótese. Deus cria o professor Clóvis e vem junto com ele. Vocês querem que o mundo seja perfeito? Ótimo. Eu vou fiscalizar. Eu vou fazer acontecer o mundo perfeito. Então, Deus senta aqui e eu sento aqui. Aí eu começo a dar aula e na primeira palavra ele já interrompe. Não, está errado. Aí eu vou dar a segunda palavra, não, está errado. Aí eu vou dar a terceira palavra, não, está errado. E aí a aula sai perfeita. Só que quando a aula sai perfeita, sai a aula dada por Deus. Então, a pergunta que eu te faço é. O que foi preciso para que Clóvis existisse como ser imperfeito que é? O que foi preciso que a aula do professor Clóvis existisse como imperfeita que é? Que Deus tivesse deixado em paz. Que Deus tivesse se afastado. Que Deus tivesse se retirado. Que Deus tivesse se recuado para que eu pudesse ser quem eu sou. Porque se ele não se afasta, é ele que é. E a aula é dele. Para que possa ter a minha aula e não a dele, é preciso que ele se afaste. Então, o que é o mundo? O mundo é um gesto de amor divino, que para que possa ser como ele é, exigiu que Deus se retirasse. Para que as coisas pudessem ser por elas mesmas. Para que as coisas pudessem existir independentemente dele. Foi preciso que ele tivesse tivesse ido embora. E esse ir embora é um gesto de amor. É um gesto de amor. Por quê? Porque Deus aceita uma diminuição. Deus aceita uma redução. Deus aceita uma crucificação. Ele que poderia, na cruz, ele poderia matar todo mundo com um olhar. Porque ele é onipotente. Ele poderia acabar com um exército inteiro sozinho. Ele poderia matar todos que o estavam crucificando com um único olhar. Não. Ele se deixa crucificar. Este é o símbolo de alguém que se retira. De alguém que aceita uma diminuição da sua potência. Para que você possa crescer em potência. Para que você possa existir enquanto você. E não enquanto ele. Muito bem. Eu espero que você tenha entendido. que este gesto de afastamento por amor é o que o pensamento cristão chama de ágape. Que é uma das ideias mais interessantes da história do pensamento. Se você imaginar uma praia. E você imaginar as pegadas de alguém na areia da praia. O que é que você deduz dali? Primeiro. Que ali já esteve alguém. E segundo. Que aquele que esteve ali não está mais. Pois muito bem. O mundo inteiro não passa de uma pegada de Deus na areia da praia. Ele já esteve aqui. Mas não está mais. Clóvis retirou-se para que o professor Clóvis pudesse dar a aula que é a dele. Então é assim que a filosofia cristã explica o mal. O mal. E o que é o mal? O mal é. Você pega a aula do Clóvis. Você pega a aula de Deus. São diferentes. A medida da diferença é o mal. O mal é a imperfeição. O mal é tudo de diferente que faríamos em relação ao que Deus faria. Este é o mal. E o mal existe porque Deus preferiu cair fora a permanecer. Porque se ele permanece, o mundo não existe. Só existe ele próprio. Para que haja algo além de Deus, é preciso que este algo seja imperfeito. Muito bem. Feita essa explicação absolutamente brilhante. A pergunta é, e isso aí na vida boa? É claro, se Deus é um modelo para nós, pois este gesto é o mais importante gesto que nos cabe ter como referência. É o gesto que decorre do ágape. Em outras palavras, quando você tem a oração, um dia uma criança me parou, parou minhas olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, andarei a escolar para cumprir, andei de meu lado, e eu sei lá, amar como Jesus amou, né? Depois, cantar como Jesus cantou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu sentiria muito mais feliz. Muito bem. O primeiro é amar como Jesus amou. Em outras palavras, resta-nos imitar o amor de Deus. Resta-nos sentir o amor de Deus. Resta-nos amar como Deus. E aí é claro, como adaptar o amor de Deus a nós? Ora, se Deus precisou recuar para que nós, que Ele ama, pudéssemos aparecer, luzir, na nossa imperfeição, pois essa é a recomendação do cristão verdadeiro. só que, claro, no nosso caso, é entre nós. E, portanto, o que é que se espera de um cristão para que a vida possa ser boa? O que se espera é que ele seja capaz de se retirar, para que o outro possa luzir. E que simbologia é essa? É que, ao invés de buscar satisfazer o meu desejo, Eros de Platão, ao invés de buscar a minha alegria, filia de Aristóteles, ou a potência de agir de espinosa, ao invés de perseguir o tempo inteiro a minha satisfação, a minha potência, a minha libido, o meu prazer, eu faça do outro, do outro, a razão da minha existência. É do caralho isso aqui. E por que é do caralho isso aqui? Porque se você não entender isso aqui, você não entende o que é que se entende por ética nos dias de hoje, que é justamente o respeito pelo outro. A ética hoje nada mais é do que a tradução sem Deus do pensamento cristão. É exatamente a mesma ideia. Quer dizer, o que significa amar a moda de Deus? É não colocar o próprio pinto em primeiro lugar. É não colocar o próprio bolso em primeiro lugar. É não colocar o próprio ganho em primeiro lugar. É não colocar o próprio resultado em primeiro lugar. É? Portanto, é não ter foco no resultado. É foco na alegria do outro. Esse é o banner do cristão. Não é espetacular? Você me olha perplexo. Você me olha perplexo porque você vive num mundo onde as pessoas só conseguem enxergar 3 centímetros. Que é o que separa a espinha dorsal do fim do abdômen. As pessoas fazem do outro um mero instrumento do seu gozo. Do seu ganho. Foco no cliente nada mais é do que foco no próprio lucro. Claro. Porque o cliente é um instrumento do próprio lucro. E nesse mundo que a gente vive, quando você se mete a fazer do outro a razão de ser da sua vida, é possível que você seja tomado por louco em alguns lugares. A expressão foco no resultado, que está presente nos valores das empresas, naquilo que as empresas consideram de mais importante, é o que elas chamam de valor, foco no resultado significa o que importa sou eu. Eu, o meu bolso, o meu lucro, o meu ganho, a minha fatia de mercado. E foda-se o resto. E se eu considerar o resto, é porque considerar o resto ali é condição para eu continuar ganhando. Você considera o resto por medo. por medo de que se você parecer como muito ganancioso, é possível que você perca. Então você dissimula. Porque senão é só vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E o trabalhador? Você explora. E o concorrente? Você engana. E o cliente? Você ilude. Em nome do quê? do próprio ganho. Este é o bem-sucedido. Sangue no olho. Faca nos dentes. Não sou eu que invento esse jargão. Esse jargão está presente nas teorias de RH, de administração. Esse jargão jamais estaria presente na filosofia. É óbvio. É tosco demais. Sangue no olho. Coisa de glaucoma. Sangue no olho. Tudo isso é sugerindo o quê? Que se tiver que sair para o pau você e o outro, você primeiro quebra o outro. E depois, você vai ver o que aconteceu. No entanto, quando você sai desses ambientes, digamos, menos desenvolvidos, e você volta para casa, é muito possível que você se transforme em uma pessoa melhor quando você tira o uniforme. você deixa de ser aquela girafa no cio, preocupada exclusivamente com o próprio prazer, e você, quem sabe, olha para o outro com um pouco mais de ternura. Eu tenho certeza que você faz isso. A minha filha Natália, quando completou 11 anos, quando completou, desculpa, ela tem 11 anos, mas quando completou 4 anos, foi acometida de gravíssima enfermidade. Essa enfermidade tem como nome síndrome de Kawasaki. É um vírus. E toda vez que alguém tem um vírus, a comparação com a AIDS é inevitável. Então, essa síndrome tem várias características muito diferentes da AIDS. Primeiro, ela só dá em criança de 4 a 6 anos. Portanto, por meios de contracepção, de concepção, muito diferentes. Depois, se o vírus desencubar, é infinitamente mais grave do que a AIDS. Não tem como protelar. Por outro lado, se o vírus não desencubar em 2 anos, ele morre e a criança está definitivamente curada. Então, por esse lado, ele é menos grave do que a AIDS. o fato é que, feito o diagnóstico, puseram a minha filha no leito de uma UTI, entubaram e começaram a ministrar o mesmo coquetel da AIDS. O mesmo. E quando eu vi a minha filha ali entubada, eu pensei comigo mesmo, por que não troca? Eu fico no lugar. e quando você se dispõe a ficar no lugar de alguém que está sofrendo, você está sendo movido por um sentimento tipicamente cristão. Eu não estou dizendo que só o cristão faz isso. Certamente não. Como também não estou dizendo que todo cristão faz isso. Certamente não. Mas eu estou dizendo que quem botou no papel que colocar-se no lugar de alguém que sofre é uma característica de uma vida boa, mesmo que ela dure menos, foi o pensamento cristão. isso se chama ágape. E por quê? Porque quando você diz eu quero ficar doente no lugar dela, não só você está agindo para diminuir o sofrimento dela, mas você está aceitando a sua diminuição, exatamente como fez Deus quando me deixou da aula. ele aceitou a sua diminuição, porque Deus mais o mundo é menos do que só Deus. E portanto se Deus deixa o mundo rolar, aceita a diminuição e aceita por amor. Eu me atreveria a dizer que diferentemente da histeria do mundo do capital, que é o lado mais grosseiro da vida do homem, aonde existe gente sofrendo, existe gente preocupada em diminuir o sofrimento daqueles que estão sofrendo. E portanto agape também está em todo o lugar. Da mesma maneira que o egoísmo, da mesma maneira que a cubiça, da mesma maneira que só pensar no próprio bolso, está em todo lugar, agape também está. na boate quis em Santa Maria, alguns se salvaram, e depois de terem se salvado, movidos por este sentimento voltaram, reentraram na boate. Alguns para salvar gente que conhecia, outros para salvar qualquer um, qualquer um, e é exatamente esse qualquer um que o pensamento cristão chama de próximo, é qualquer um de quem você se aproxima, conhecendo ou não, amor ao próximo, é amor por qualquer um, e fazer de qualquer um a principal razão da sua vida, esta é a vida que vale a pena ser vivida para o pensamento cristão. Na Serra Carioca, nos desmoronamentos das enchentes, você assistiu gente se jogando na terra desmoronada para salvar outras pessoas que sequer eram do seu conhecimento porque ágape está em qualquer lugar que tenha sofrimento. E vamos imaginar que você me cobre um exemplo digamos menos trágico, mais afeito ao cotidiano das equipes de trabalho. Então eu me apressaria em lembrar da final da Copa das Confederações. Você se lembrará que o Brasil impôs à Espanha humilhante derrota. Quando terminou o jogo, perguntaram para o Filipão o que explicava aquela vitória e ele disse o Brasil ganhou quando o Davi Luiz não deixou aquela bola entrar. Então foram correndo falar com o tal Davi Luiz. E aí o Davi Luiz disse o seguinte para minha surpresa. Ele disse no jogo anterior eu fiz um pênalti besta. Um pênalti besta quer dizer uma burrada. E aí o Júlio César, o nosso goleiro, foi lá e catou o pênalti. E quando não tinha ninguém olhando, ele virou para mim e falou esse foi para você. Então ali na final, quando o atacante Pedro veio pela ponta direita, livrou-se do nosso lateral, chutou a bola e a bola venceu o nosso goleiro. Eu vi que só eu podia impedir a bola de entrar. Aí eu dei um passo, eu dei dois passos e eu vi que se eu fosse normalmente correndo, a bola ia entrar. Então eu me atirei na bola daquele jeito, com as pernas para frente e a bola bateu na minha perna, subiu e não entrou. E aí quando não tinha ninguém olhando, eu virei para o nosso goleiro e disse aí meu amigo, a devolução da gentileza. E o que que essa história a mim me sensibilizou muito? Primeiro porque eu pude perceber que o Filipão é um líder um pouco diferente. não se trata de simplesmente reunir pessoas e distribuir tarefas. Porque reunir pessoas e distribuir tarefas é um pouco o que acontece numa máquina. Você pega um pedaço de uma máquina, outro pedaço de uma máquina, outro pedaço de uma máquina, você põe cada coisa fazendo o seu e a máquina funciona. Mas uma equipe de pessoas é mais do que uma máquina. porque dentro da máquina as peças não têm emoção umas pelas outras. As peças não têm afeto umas pelas outras. Mas dentro de uma equipe as pessoas têm afeto uns pelos outros. E isso faz com que cada pessoa possa ir além do que lhe é destinado. Ir além. Ir além. Por amor você vai além. E quando é que você faz isso? Quando você percebe que a tristeza do seu colega te incomoda e que o teu colega teve um momento de fragilidade então eu vou diminuir a tristeza dele porque ele está muito chateado então eu vou fazer o meu e o dele na certeza de que quando a fragilidade for a minha ele fará o dele e o meu eu não sei se você percebe mas uma equipe de gente assim e gente assim eu quero dizer gente que se ama desse jeito a tristeza do outro me entristece então eu tudo farei pela alegria do outro uma equipe com gente com esse tipo de afeto é uma equipe infinitamente mais difícil de ser vencida do que uma equipe de gente que se odeia eu não sei porque mas muitas empresas fomentam o ódio entre seus colaboradores sob pretexto de aumentar a competitividade a produtividade e a eficácia mas será que você não percebe que quando o teu trabalho depende do trabalho do outro e ao mesmo tempo você torce pro outro agir mal e se ferrar porque quando vier o facão ele cai primeiro será que você não percebe que você tá se sabotando porque se o seu trabalho depende do dele e você torce pra ele ir mal você indiretamente tá torcendo pro seu trabalho também não rolar a isso chamamos auto sabotagem uma equipe constituída por gente que se odeia é uma equipe infinitamente menos eficaz do que uma equipe constituída por gente que se ama porque se a tua tristeza me incomoda eu vou fazer de tudo pra você não passar por ineficaz eu vou cobrir eu vou proteger e ser protegido e aí então o pensamento cristão tem na ideia de é dando que se recebe toda a sua explicação você percebe que a partir do momento que o amor é a ideia central do pensamento cristão a vida que vale a pena para o pensamento cristão não é bem uma vida mas é uma forma particular de convivência de convivência amorosa você vive bem quando você convive e ama aquele com quem convive a ponto de se esforçar para diminuir o sofrimento então se você parar para pensar o sábio grego e o sábio cristão nossa nada a ver nada a ver porque o sábio grego ele estava preocupado com uma relação entre você e a sua natureza de um lado e o universo do outro lado o sábio cristão está preocupado numa relação entre você e o outro uma relação de amor enquanto para sabedoria grega é uma relação de adequação virtuosa para o sábio cristão é uma relação amorosa entre as pessoas então perceba que para o sábio grego você deve se preocupar com a excelência do seu talento é portanto uma preocupação do eu sobre o eu para o sábio cristão a preocupação deve ser do eu pelo outro portanto na sabedoria cristã a vida boa transcende quem vive vai além de quem vive porque a vida só será boa se você amar o outro precisa do outro sem o outro a vida não presta e a presença do outro tem que ser uma presença amorosa e eu posso te garantir se você me perguntar que os dois tem razão o que que a vida tem que ter para ser boa é lógico que você tem que respeitar a própria natureza e que você tem que buscar a excelência dos teus talentos isso é lógico se você passar a sua vida na contramão daquilo que é a tua aptidão vai girar em falso vai emperrar e você não pode sabotar o teu talento desse jeito é muito legal quando você descobre qual é a tua praia é muito legal né você viu o Neymar jogando bola é fácil Neymar e outros joga fácil dá impressão pega o Messi dá impressão que o que ele faz é o óbvio é só pegar a bola e ir até o gol é de uma leveza é de uma beleza é de uma harmonia é de uma virtude enorme então é muito legal quando você consegue viver assim por outro lado também é indescritível a alegria que você sente toda vez que você for capaz de fazer do outro de diminuir o sofrimento do outro de aumentar a alegria do outro e com isso você for capaz de diminuir o sofrimento no mundo você poderia perguntar mas aí quem ganha é o outro não não só o outro ganha porque o outro tem a sua vida melhorada por você mas você ganha ainda mais não porque vai ganhar a salvação ou a vida eterna porque isso é uma barganha tosca você ganha porque você se sente bem ali mesmo você ganha porque ao fazer bem para os outros você se sente bem na hora não é estou ganhando a eternidade não é agora mesmo o reino é aqui e agora é já os dois tem razão os gregos e os cristãos tem razão embora pensem de maneira muito diferente para desdramatizar um pouco a minha filha completou 11 anos e quando ela completou 11 anos ela virou para mim e disse papai eu queria convidar meus amigos para comemorar aqui em casa pode ser eu queria mostrar minha casa para eles a minha filha tira de mim o que ela quer sempre haverá um pedagogo para dizer que é preciso impor limites ele que impõe limites no curral dele e me deixa em paz pode trazer quem você quiser minha filha quem impõe limites em casa é a mãe por isso toda vez que a minha filha quer alguma coisa que ela acha que é meio dividida ela fala comigo eu avacalho os limites traga quem quiser vieram 39 eu tenho a impressão que subiram no elevador no mesmo elevador passaram pela porta no mesmo momento e ali eu lembrei de uma poetisa búlgara cujo refrão é mais ou menos assim criança pequena é como água ocupa todos os espaços eu me tranquei no quarto mas a poetisa tem razão todos os espaços papai papai queremos brincar aí também minha filha para onde você quer que eu vá você não gosta tanto da padaria vai lá que eu te chamo você lembra do amor de platão o amor de platão é desejo pelo que te faz falta e o que me fazia faltaria era o silêncio da minha casa então se eu fosse agir em nome do amor de platão eu punha todo mundo para fora você lembra do amor de aristóteles o amor de aristóteles é a minha alegria e em nome da minha alegria eu punha todo mundo para fora mas aqui quem tem razão é Cristo o amor aqui é ágape e do mesmo jeito que Deus me deixou da aula sossegado para que eu pudesse ser eu provavelmente Deus nesse momento em que eu estou dando aula aqui Deus está na padaria esperando eu ligar para ele para ele poder voltar você entendeu né porque se ele fica aqui eu fico constrangido se ele fica aqui ele acaba dando aula a ele mesmo se ele fica aqui não é a minha aula que você assiste e como Deus faz questão que Clóvis seja Clóvis Joaquim seja Joaquim Maria seja Maria é preciso que ele fique na padaria um tempo é preciso que ele aceite esse afastamento e aí então eu fui para a padaria e fiquei três horas esperando que a minha filha seja Natália brincando com as colegas dentro de casa destruindo tudo jogando bexiga em tudo que é canto derrubando vaso jogando gato pela janela estourando bombinha em apartamento o capeta mesmo a mãe estava comigo na padaria não porque com a mãe fode tudo a mãe a mãe é pior que Deus com a mãe ficaria todo mundo como numa biblioteca para que as crianças possam ser crianças a mãe tem que ir para a padaria eu levei a mãe para a padaria ficamos conversando eu fiquei distraindo a mãe come mais um um brioche não é melhor a gente voltar deixa elas nossa não tinha nada inteiro na volta um verdadeiro auschwitz um verdadeiro campo de concentração porque Deus teve que sair para que as pessoas pudessem ser como elas são assim também é na sala de aula não é toda quinta-feira eu estou lá manhã e noite na USP amanhã não vai ser diferente e eu estou lá por quê porque tem que ir não, não tem que ir não faltam doutorandos e assistentes para dar aula na graduação mas eu vou porque gozado eu tenho a sensação de que quando eu dou aula eu consigo proporcionar alegria ao meu aluno não alegria qualquer porque não é show do Aritoledo mas é a alegria de perceber que pensa melhor é a alegria de perceber que entendeu o que não tinha entendido é a alegria de perceber que compreendeu o que não tinha compreendido e sabe isso faz uma diferença enorme o professor Paulo Freire o professor Paulo Freire é o nosso maior intelectual em qualquer área certo é o único intelectual brasileiro eu digo intelectual eu excluo um pouco o autor de literatura porque senão eu teria que incluir outro Paulo o Paulo Coelho mas o Paulo Freire é o único intelectual brasileiro respeitado academicamente no mundo inteiro então se se a história da pedagogia tiver dez capítulos um capítulo é para o método Paulo Freire nós não temos nenhum outro brasileiro nessa situação e o professor Paulo Freire ele tem uma definição de professor professor é aquele que ama o seu aluno perceba que a definição não é burocrática a definição não é por títulos a definição não é por concurso a definição não é por função a definição não é por finalidade a definição é por sentimento professor é aquele que ama o aluno e ama 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 de um jeito de um jeito muito próprio é aquele professor que que se esforçará pela alegria do seu aluno e e a alegria do aluno é a alegria do entendimento porque todos nós nos alegramos quando pensamos melhor e o professor é aquele que mais tem condições de nos proporcionar esta alegria a alegria do saber então amanhã eu estarei às sete e meia na cidade universitária eu vou até o meio dia depois eu retomo às 19h30 eu vou até às 23h e muitas vezes eu não sei o nome do aluno muitas vezes eu não saberei nunca o nome do aluno mas eu estou lá porque existe essa preocupação em podendo proporcionar uma vida melhor para quem está do lado essa então é a resposta cristã quando o pensamento cristão entra em declínio e surge a modernidade você vai encontrar outras respostas para a vida boa e a primeira grande resposta moderna para a vida boa é aquilo que se convencionou chamar de sucesso e o que vem a ser o sucesso vem a ser uma vida em que você alcança os objetivos que queria alcançar eu não sei se você percebeu mas há uma diferença enorme em relação aos dois primeiros as duas primeiras maneiras de pensar porque o que que o grego acreditava quando você nasce com um certo talento você não escolheu o talento você é convidado a aperfeiçoar um talento que você não escolheu quando você vive de acordo com o amor ágape o amor ágape é por qualquer um e portanto você também não escolhe nada portanto pela primeira vez na história da humanidade uma resposta sobre a vida boa está diretamente ligada a uma escolha sua a vida é boa quando você é bem sucedido quando você consegue alcançar as metas que se dispôs a alcançar poderíamos chamar essa vida boa de uma vida vitoriosa e qual é a tese quando você não alcança aquilo que você quer a vida não pode ser boa e este é o entendimento de muita gente entre eles de um fulano chamado maquiavel então perceba que agora nós passamos a enfrentar um problema novo porque para o pensamento grego as tuas virtudes já estão dadas no meu caso ensinar então o que que eu tenho que fazer eu tenho que buscar a excelência como professor ponto eu não escolhi nada eu tenho que fazer o que me é destinado pela natureza no pensamento cristão você tem que amar o próximo ponto sem escolher joaquim manuel ou pedro você não escolhe nada nem ninguém mas agora tudo muda por que porque aquilo que vai permitir a você a vitória é você mesmo que estabelece portanto você é o definidor do critério do sucesso e o que é que Maquiavel vai nos dizer com extraordinária sabedoria que todos nós tendemos a definir a meta o sarrafo o suficientemente alto para crescer e o suficientemente baixo para conseguir alcançar então qual seria uma característica da nossa inteligência é condicionar a vida boa a metas que são metas alcançáveis mas que não estão nem muito longe nem perto demais perto demais não tem graça longe demais não tem como alcançar então vamos imaginar que alguém chega e diz eu só a minha vida só terá sentido a minha vida só será vitoriosa se eu for presidente dos Estados Unidos já começa com um problema é que ser presidente dos Estados Unidos exigiria uma nacionalidade que não é a sua seria preciso mudar a constituição americana estou achando meio embaçado isso em outras palavras a chance de você não conseguir o que você quer é muito alta é melhor botar o sarrafo mais para baixo aí você diz a minha vida será bem sucedida se eu conseguir sair daqui de Sorocaba e chegar em São Paulo são e salvo pouco besta como meta qualquer idiota sai daqui e a menos que seja muito azarado chega em São Paulo são e salvo então presidente dos Estados Unidos é muito alto e chegar em casa é muito baixo então a inteligência está em você mesmo poder definir a altura do sarrafo certo para que a vida seja suficientemente desafiadora e não exageradamente impossível de ser bem sucedida não é muito legal então qual é a graça dessa história é que para o cara que tem recursos acanhados a altura do sarrafo é compatível com seus recursos o cara que tem recursos avantajados a altura do sarrafo é compatível com seus recursos de tal maneira que não existem critérios universais de sucesso mas existem critérios pessoais de sucesso e que tem a ver com da onde nós saímos e quais eram os nossos recursos na origem não é e isso é muito visível no campo da sedução amorosa eu não sei se você percebeu quando você estudava mas primeiro você tinha uma ideia muito clara do quanto você valia esteticamente você estava atrás desse 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 e estava na frente de dois ou três então o que fazia você já buscava do lado de lá alguém de preferência meio centímetro acima do ser assim para você se estufar assim então não adiantava você estar em oitavo aqui e ir para a primeira é muita areia para o seu caminhão ah eu estou em oitavo aqui eu vou para décimo quarto lá ah meu amigo podia ter pego alguma coisa melhor então entre muito areia para o seu caminhão e podia ter pego alguma coisa melhor você vai certinho aonde tem que ir na mosca e pega alguém meio a boca como você assim meio torto olhinho meio caído já é já né é a teoria do equilíbrio estético já tende a buscar o lugar certo se acontece normalmente quando existe um grande desequilíbrio estético é porque existe outro grande desequilíbrio no sentido contrário não sei se me entendeu você pega uma tremenda gata com puta de um trubufu barrigudo pois vai vasculhar que esse trubufu barrigudo algum recurso escondido ele tem que pode estar no bolso ou perto do bolso algum recurso ele tem que reequilibra a parada porque ninguém leva desvantagem assim na bucha tal você pega o cara tem aí os caras Hermeto Pascual grande artista sempre sujeito esteticamente heterodoxo uma barba uma figura e sempre com umas puta mulher aí você pega pô mas é claro é o Hermeto Pascual é o capital artístico que compensa então eu não sei se você percebeu mas Maquiavel faz apelo a uma espécie de inteligência prática e o que vem a ser a inteligência prática é essa espécie de bom senso que todos temos de condicionar o sucesso da nossa vida a triunfos compatíveis com os nossos recursos eu não preciso te dizer que quando essa tua inteligência prática é desafinada você tenderá a sofrer seja porque tem o sarrafo muito baixo não tem desafio e motivação seja porque tem o sarrafo muito alto e passa a vida olhando pro sarrafo sem ter a menor ideia de como fazer para vencê-lo eu não preciso te dizer também que pessoas excepcionais costumam ter um leve desvio de inteligência prática para o sarrafo um pouco mais alto não sei se me entendeu e o exemplo que me vem a cabeça simpatize você ou não é o exemplo do presidente Lula se quando você está vindo como retirante de Pernambuco para o ABC você tiver uma inteligência prática o seu sarrafo ali dentro do caminhão é muito baixo mas o que acontece ensina Maquiavel é que à medida que a gente vai ganhando recursos a gente vai deslocando o sarrafo para desafios compatíveis com os nossos recursos e quando você tem uma capacidade de acúmulo de recursos que é importante você tem que ter uma capacidade de redefinição do que dos critérios de sucesso que você tem que adotar para você o que que é muito comum acontecer você acumula uma certa quantidade de recursos mas você não atualiza o desafio você não atualiza o critério de sucesso então você tem a impressão que você já é vitorioso e isso é muito comum hoje nessa geração Y W sei lá letra desses golden boys do investimento financeiro que com 25 30 anos já são milionários se não houver uma atualização qualitativa dos desafios existenciais a vida tenderá a ser muito ruim por falta do que por falta de critério por falta de critério de sucesso ninguém pode alcançar o fim da vida aos 25 anos eu espero que você tenha gostado desta reflexão por quê porque agora nós estamos diante de um novo paradigma para pensar sobre a vida aonde nós mesmos definimos para onde a nossa vida deve ir o que que mudou de Maquiavel para hoje o que mudou de Maquiavel para hoje é que hoje a vida boa é definida por nós como em Maquiavel mas ela não é definida numa perspectiva solitária e isolada como em Maquiavel a vida boa hoje é a busca do aperfeiçoamento da convivência entre todos a vida boa hoje é o uso da inteligência compartilhada a serviço de uma convivência melhor eu não sei se você percebeu mas nós estamos alcançando a nossa quarta resposta sobre a vida boa elas são totalmente diferentes entre elas e todas elas fazem sentido pensamento grego a vida boa é aquela que permite o desabrochar dos próprios talentos pensamento cristão a vida boa é aquela vivida por amor pensamento moderno a vida boa é aquela em que você consegue vencer os desafios que você mesmo estabelece para você e a quarta resposta eu diria contemporânea a vida boa é aquela em que todos participamos da definição da melhor maneira de conviver uns com os outros e buscamos juntos alcançar o que a melhor convivência possível eu espero que você tenha percebido que agora não se trata mais de buscar uma convivência no amor e não se trata mais de buscar uma convivência no amor porque o amor não se mostrou confiável o amor é sentimento e ele é escapadiço e a gente é obrigado a conviver com muito mais gente do que a nossa capacidade de amar essa é a realidade na verdade a gente ama muito pouco e se deveria ser diferente ou não paciência o fato é é que amamos pouco e convivemos muito portanto muito da nossa vida é vida em convivência com pessoas que não amamos e é exatamente por isso que a vida boa hoje é uma solução racional para a convivência e qual é a grande vantagem da solução racional em relação ao amor é que ela não depende de você continuar amando a solução racional permite que ela se mantenha independentemente do que você sente então se nós decidimos não fumar aqui dentro isso tem a ver com a vida boa e isso independe de você amar quem está do lado você pode nem conhecer quem está do lado se você tivesse que esperar amar quem está do lado para não fumar aqui dentro talvez você já estivesse fumando por isso é melhor que você não fume amando ou não amando quem está do lado perceba a que ponto nós chegamos porque agora cabe a nós encontrar o sarrafo da nossa convivência a vida boa não tem mais a ver com o meu sucesso pessoal mas tem a ver com o que com a participação num sucesso comunitário social coletivo familiar institucional organizacional de convivência e qual é a grande competência que se exige hoje para para viver bem é essa capacidade de participar da definição dos critérios da convivência é essa capacidade de argumentar e escutar é essa capacidade de essa capacidade de falar e ouvir e chegar a conclusões sobre como queremos conviver e respeitar o que foi deliberado por quê porque se isso não for feito desse jeito com todo mundo falando todo mundo participando todo mundo se expressando os critérios da convivência terão que ser definidos por quem tiver a fim e nós teremos uma minoria decidindo em nome de uma maioria quanto mais gente participar mais rico é o debate e mais a convivência será o que ela será resultado dos argumentos de todo mundo agora que fique claro isso não quer dizer que nesse último modelo de vida boa você tenha todos os teus apetites autorizados e contemplados pela convivência porque é perfeitamente possível que aqui dentro tenha fumantes ávidos por acender um cigarro perceba então que a vida boa não é o atendimento das tuas pulsões imediatas o tempo inteiro porque a vida boa pressupõe entender que a convivência vale mais do que a vida que o interesse geral vale mais do que o interesse particular que a vontade geral vale mais do que a vontade de cada um e que a sociedade vale mais do que o indivíduo então é claro que é esse o ponto que esse curso pretendia chegar é deixar claro para cada um de vocês que em algum momento da história das ideias o sábio era um indivíduo que sozinho pensava sobre si mesmo e suas virtudes mas hoje o sábio que pensa sobre a vida o sábio que busca a resposta sobre a melhor maneira de viver não tem por objeto o singular indivíduo mas tem por objeto a cidade tem por objeto o país tem por objeto a humanidade o sábio hoje é aquele que reflete sobre para onde estamos indo enquanto humanidade se o sábio grego discutia qual a melhor maneira do indivíduo x y ou z desabrochar os seus talentos por respeito a sua natureza o sábio contemporâneo pensa como é que a humanidade deve conviver para que conviva cada vez melhor e mesmo que você imagine que uma convivência boa possa significar uma vida melhor primeiro isto nem sempre acontece porque como eu insisto para para você participar de um grupo que convive bem você tem que saber que abrirá mão de apetites particulares em nome daquela convivência mas sobretudo na hora que você percebe que a vida boa é uma vida da qual participarão todos você percebe que o que se exige de você é mais do que o simples respeito ao que é certo e ao que é errado mas é a própria definição do que é certo e do que é errado e isso você nunca mais vai esquecer porque fui eu que te ensinei o que se espera hoje de alguém no mundo não é perguntar escuta o que que é honesto fazer que eu faço o que que é certo fazer que eu faço isso não basta não basta porque em muitas situações de vida o que é certo e honesto fazer não se sabe ainda e não é uma investigação em júpiter que falta falta uma discussão entre nós da qual você tem que participar e o seu ponto de vista nos ajudará a identificar o que podemos aceitar e o que não podemos aceitar para que a nossa convivência seja cada vez melhor e é claro eu posso te garantir que na hora que você tiver essa consciência de que a convivência vale mais do que a vida você tem todas as condições de perceber o quanto nós ainda hoje somos devedores do pensamento cristão porque o que eu estou dizendo agora não tem mais Deus a convivência vale mais do que a vida a vontade geral vale mais do que a vontade particular eu não falei de Deus mas não precisa todo mundo aqui entendeu da onde vem essa convicção pensar sobre a vida boa hoje é pensar sobre a convivência boa porque porque em algum momento da história do pensamento o outro passou a importar para os gregos a figura do outro a própria ideia de outro era confusa porque tudo que importava era que você se ajustasse com o universo agora não mais há muito tempo já para que a tua vida seja boa levar em consideração a presença do outro é fundamental até porque você tem que admitir se você tiver sozinho alegre num oceano de gente entristecida a tua alegria não durará nada para que a tua alegria dure é preciso que você tenha com quem comemorar portanto cabe a você não só buscar a própria alegria pensamento grego mas cabe a você zelar pela alegria de quem está em volta porque senão é você mesmo que vai padecer pensamento cristão não tem milagre essas são as grandes escolas esses são os grandes pensadores e este é um resumo do que o homem pensou sobre como viver bem nos últimos dias bem nos últimos dias surgiram muitas coisas sobre a vida boa e elas resumidamente atendem por dois nomes autoajuda e qualidade de vida mas o que elas têm em comum tanto a autoajuda quanto a qualidade de vida são um conjunto de dicas um conjunto de sugestões um conjunto de imperativos um conjunto de regras para você respeitar e viver bem curiosamente a autoajuda e a qualidade de vida cometem duas blasfêmias a primeira delas não levam em consideração a tua especificidade e o teu entendimento sobre você mesmo desprezam a tua inteligência mas a pior das blasfêmias não é essa é tentar nos fazer acreditar que se nós comendo linhaça somos felizes não tem que haver na preocupação da vida boa nenhuma consideração pelo outro reintroduzindo um pensamento egoísta mesquinho pequeno que já tinha vencido há mais de milênio pelo conceito de ágape e todos nós sabemos que se você tiver vazio espiritualmente se você for incapaz de amar se você for incapaz de se doar por alguém se você for incapaz de passar a noite em claro para que alguém que sofra repose não vai adiantar comer linhaça não vai adiantar correr na praia todo dia porque você estará correndo da própria angústia do próprio vazio espiritual da própria pobreza de espírito não adiantará ter um corpo sarado se você não tem o que dizer não adiantará ter preocupações exageradas com a estética e com a saúde se você no fundo não tiver muito claro o que você está fazendo aqui portanto perceba que todos esses programas redutores da complexidade da vida essas dicas esses artifícios tudo isso só serve para uma coisa para pegar desesperados pela mão gente vazia gente apequenada pelo próprio egoísmo e dar lhes uma sobrevida na ilusão até que um outro livro de autoajuda dê outra sobrevida e outra sobrevida como se fossem pomadas anestésicas que você passa em cima de chagas com raízes profundas raízes que tem a sua origem na tua mais absoluta incapacidade de amar meus amigos esse é o fim do nosso oitavo encontro oxalá eu tenha podido dizer coisas bacanas de ouvir bacanas de conhecer e de saber e que você tenha podido em algum momento desses encontros se alegrar quem sabe revendo essas aulas com alguém que você ama você não consiga encontrar nessas aulas outros sentidos outras relações com a tua vida e portanto um ganho ainda maior face aos pensamentos aqui apresentados do meu lado eu queria dizer que todas as vezes que eu vim aqui eu saí daqui melhor do que quando cheguei agradeço pela alegria agradeço pela oportunidade queria agradecer a Ihara ao Júlio pelo convite sobretudo porque pra mim quando eu tenho a sensação de ajudar alguém e ser útil pra alguém eu não peço que me agradeçam sou eu que tenho que agradecer porque eu me sinto bem demais fazendo isso ainda bem que tem gente que espera pela minha palavra que eu gosto demais disso portanto quem agradece sou eu muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu a próxima Obrigado.